Música Neste encontro com a participação dos maiores líderes do partido, o Republicanos lançou apoio à pré-candidatura do ex-prefeito de Aparecida ao governo do Estado. Queremos também como representante da executiva nacional do partido, e hipotecar a nossa aliança, o nosso apoio do partido aqui no Estado de Goiás e também nacionalmente ao nosso pré-candidato ao governo do Estado de Goiás. Diziam que eu não ia me filiar a um partido, que nenhum partido estaria abrindo as portas para mim. Diziam que eu não renunciaria o meu mandato e que eu teria dificuldade de trazer um grande partido e mais do que isso, um grande quadro, que é o João Campos, para a chapa. Todas essas inverdades estão caindo por terra. A partir de agora eu não tenho dúvida que nós teremos muito mais competitividade. Republicanos chega trazendo muita credibilidade para o nosso projeto. O Republicanos deve confirmar a escolha na convenção do partido a partir de 20 de julho. O patriota deve registrar a candidatura de Mendanha na Justiça Eleitoral até 15 de agosto. Ele ainda tem o apoio do PDC, do Agir, Mobiliza e do Brasil 35. Partidos muito pequenos. No mesmo encontro, o deputado João Campos, do Republicanos, foi lançado pré-candidato ao Senado na futura chapa de Mendanha. Nem todo mundo do Republicanos aderiu à campanha do ex-prefeito de Aparecida. Na verdade, a escolha de algumas lideranças acabou rachando a legenda. Uma parte ficou com Mendanha e outra segue com o governador Ronaldo Caiado. Inclusive o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. João Campos não vê problemas na divisão do partido e no relacionamento com o prefeito. A relação foi sempre muito boa, muito sadia, né? De respeito, de cordialidade. E assim se manterá. Com muito diálogo, respeito, companheirismo, colaboração com a administração do Rogério, com a administração de Goiânia. Ronaldo Caiado, que fez as escolhas de peso há mais tempo, segue sem definir ainda quem será o candidato a senador na chapa. Alexandre Baldi, Zacarias Calil, Delegado Valdir e Lissau Evieira disputam a preferência do governador. Major Vitor Hugo, do PL, candidato a governador, ainda não anunciou com quem vai formar a chapa. Isaura Cardoso, mulher do senador Vanderlan Cardoso, é cotada para vice. O Hilder Moraes, que é pré-candidato ao Senado, também pode ser o vice da chapa. O major, hoje deputado federal e mais conhecido no entorno de Brasília, é o único que tem o apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, Marconi Perillo, que reapareceu na cena política com estardalhaço, recolheu-se. Ainda não disse, pelo menos publicamente, se é candidato ao Senado ou vai tentar voltar ao Palácio das Esmeraldas como governador.